O Mabharata De Krishna de Vaipayana Vyasa On Reverenciando Narayana, e Nara, o mais sublime dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Livro 6 Bhishma Parva Bhagavati Gita Parva Capítulo 13 Sanjaya relata que Bhishma foi morto por Sikandim. Vaizampaiana disse, possuidor do conhecimento do passado, do presente e do futuro, e vendo todas as coisas como se presentes diante de seus olhos, o filho erudito de Gathalgana, Oobarata, chegando rapidamente do campo de batalha, e entrando com aflição, na corte, contou para Dritarashtra, Que estava mergulhado em pensamentos que Bhishma, o avô dos Bharatas, estava morto. Sanjaya disse, eu sou Sanjaya, ó o grande rei. Eu te reverencio, ó o touro da raça Bharata. Bhishma, o filho de Santano e o avô dos Bharatas, foi morto. Aquele principal de todos os guerreiros, aquele avô dos Bharatas, foi morto. Aquele principal de todos os guerreiros, aquela energia incorporada de todos os arqueiros, aquele avô dos Kurus jaz hoje em um leito de flechas. Aquele Bhishma, ó o rei, confiando em cuja energia teu filho se engajou naquela partida de dados, agora jaz no campo de batalha morto por Sikandim. Aquele poderoso guerreiro em carro que em um único carro venceu em combate terrível na cidade de Khaz e todos os reis da terra reunidos, ele que lutou destemidamente em batalha com Rama, o filho de Jamadagni, ele a quem o filho de Jamadagni não pode matar, ó, ele mesmo foi morto hoje por Sikandim. Parecido com o próprio grande Indra em coragem, em Mavati em firmeza, semelhante ao próprio oceano em gravidade, e a própria terra em paciência, aquele guerreiro invencível tendo flechas como seus dentes, arco como sua boca, e a espada como sua língua, aquele leão entre homens, foi morto hoje pelo príncipe de Panchala. Aquele matador de heróis, vendo a quem quando dirigido para a batalha o poderoso exército dos Pandavas, desprovido de qualidades viris por causa do medo, costumava tremer como um rebanho de vacas vendo um leão, pai, tendo protegido aquele teu exército por dez noites e tendo realizado feitos de realização extremamente difícil, se pôs como o sol. Ele que como o próprio Sacra, espalhando flechas às milhares com a maior compostura, matou diariamente dez mil guerreiros por dez dias, ele mesmo morto, pelo inimigo, jaz, embora ele não mereça isso, na terra nua como uma árvore, poderosa, quebrada pelo vento, por consequência, ó o rei, dos teus maus conselhos, ó o barata. Capítulo XIV Dhritarashtra lamenta muito e pergunta a Sanjaya como aconteceu. Dhritarashtra disse, como o Bhishma, aquele touro entre os curos, foi morto por Sikandim? Como meu pai, que parecia o próprio vazava, caiu de seu carro? O que veio a ser dos meus filhos, ó o Sanjaya, quando eles foram privados do poderoso Bhishma que era como um celestial, e que levava a vida de Bramashara por causa de seu pai? Após a queda daquele tigre entre homens que era dotado de grande sabedoria, grande capacidade para esforço, grande poder e grande energia, como nossos guerreiros se sentiram? Sabendo que aquele touro entre os curos, aquele principal dos homens, aquele herói firme, está morto, é grande a dor que trespassa meu coração. Enquanto avançava, contra o inimigo, quem o seguiu e quem prosseguiu adiante? Quem ficou ao seu lado? Quem procedeu com ele? Quais combatentes valentes seguiram atrás, protegendo a retaguarda, daquele tigre entre os guerreiros em carros, aquele arqueiro formidável, aquele touro entre os xatrias, quando ele penetrou nas divisões do inimigo? Enquanto apanhando as tropas hostis, quais guerreiros se opuseram àquele matador de inimigos parecido com um corpo luminoso de mil raios, que espalhando terror entre o inimigo destruía suas tropas como o sol destruindo a escuridão, e que realizou em batalha entre as tropas dos filhos de Pandu façanhas de realização extremamente difícil. Como, de fato, ao Sanjaya, os Pandavas se opuseram em batalha ao filho de Santano, aquele guerreiro habilidoso e invencível quando ele se aproximou deles atacando, massacrando as tropas hostis, tendo flechas como seus dentes, e cheio de energia, com o arco como sua boca escancarada, e com a espada terrível como sua língua, e invencível, um verdadeiro tigre entre homens, dotado de modéstia, e nunca antes derrotado. Pai, como o filho de Kunt derrotou em batalha aquele invencível, não merecedor como ele era de semelhante destino, aquele arqueiro feroz disparando flechas ardentes, posicionado em seu carro excelente, e arrancando as cabeças de inimigos de seus corpos, aquele guerreiro irresistível como o fogo do Yuga, vendo a quem dirigido para a batalha o grande exército dos Pandavas sempre costumava vacilar. Mutilando as tropas hostis por dez noites, pai, aquele matador de tropas se pôs como o sol, tendo realizado feitos de realização difícil. Ele que, espalhando como o próprio sacra uma inesgotável chuva de flechas, matou em batalha cem milhões de guerreiros em dez dias, aquele descendente da linhagem de Barata, agora jaz, embora ele não mereça isso, na terra nua, no campo de batalha, carente de vida, uma árvore poderosa arrancada pelos ventos, como um resultado dos meus maus conselhos. Vendo o filho de Santano, Bhishma de bravura terrível, como de fato, o exército dos Pandavas pode conseguir atingi-lo lá. Como os filhos de Pandu lutaram com Bhishma. Como é, ou o Sanjaya, que Bhishma não pode vencer quando Drona vive? Quando Kripa, além disso, estava perto dele, e o filho de Drona, Asvatamã, também, como pode Bhishma, aquele principal dos batedores, ser morto? Como pode Bhishma, que era considerado um Atirate que não podia ser resistido pelos próprios deuses, ser morto em batalha por Sikandim, o príncipe de Panchala? Ele que sempre se considerava igual ao filho poderoso de Jamadagni em batalha, ele a quem o próprio filho de Jamadagni não pode vencer, ele que parecia com o próprio Indra em destreza, pai, ou o Sanjaya, conte-me como aquele herói, Bhishma, nascido na linhagem de Maharatas, foi morto em batalha, pois sem saber todos os detalhes, eu não posso recuperar minha equanimidade. Qual grande arqueiro do meu exército, ou o Sanjaya, não abandonou aquele herói de glória e morredora? Quais guerreiros heróicos, além disso, por ordem de Dureudana, permaneceram em volta daquele herói, para protegê-lo? Quando todos os Pandavas colocando-se Kandim em sua vanguarda avançaram contra Bhishma, todos os Kurus, ou o Sanjaya, não ficaram ao lado daquele herói de destreza imperecível. Duro como meu coração é, certamente ele deve ser feito de pedra, pois ele não se quebra ao saber da morte daquele tigre entre homens, Bhishma. Naquele touro irresistível da raça Bharata havia verdade, e inteligência, e política, a uma extensão imensurável. Pai, como ele foi morto em batalha? Semelhante a uma nuvem poderosa de grande altitude, tendo o som da corda de seu arco como seu rebombar, suas flechas como suas gotas de chuva, e o som de seu arco como seu trovão, aquele herói derramando suas flechas sobre os filhos de Kunt com os Panchalas e os Rinjaias ao seu lado, atingia guerreiros em carros hostis, como um matador de vala atingindo os Danavas. Quem foram os heróis que resistiram, como a margem resistindo à elevação do mar, aquele castigador de inimigos, que eram um oceano terrível de flechas e armas, um oceano no qual flechas eram os crocodilos irresistíveis e arcos eram as ondas, um oceano que era inesgotável, sem uma ilha, agitado e sem uma balsa para cruzá-lo, no qual massas e espadas eram como tubarões e corséis e elefantes como redemoinhos, e soldados de infantaria como peixes em abundância, e o som de conchas e baterias como seu rebombar, um oceano que engolia cavalos e elefantes e soldados de infantaria rapidamente, um oceano que esdevorava heróis hostis e fervia com fúria a energia que constituíam seu fogo e ádava. Quando para o benefício de Dureudana, aquele matador de inimigos, Bhishma, realizou façanhas, terríveis, em batalha, quem estava então em sua dianteira? Quem eram aqueles que protegiam a roda direita daquele guerreiro de energia incomensurável? Quem eram aqueles que, reunindo paciência e energia, resistiram aos heróis hostis de sua retaguarda? Quem se colocou em sua frente para protegê-lo? Quem foram os heróis que protegeram a roda dianteira daquele bravo guerreiro enquanto ele lutava, com o inimigo? Quem foram eles que se colocando perto de sua roda esquerda castigaram os Rinjaias? Quem foram aqueles que defenderam o avanço irresistível das tropas de sua dianteira? Quem protegeu os flancos daquele guerreiro que fez a última viagem dolorosa? E quem, ou o Sanjaias, lutou com heróis hostis na batalha geral? Se ele estava protegido por nossos heróis, e se eles eram protegidos por ele, por que ele não poderia então vencer rapidamente em batalha o exército dos Pandavas, embora ele fosse invencível? De fato, ou o Sanjaias, como os Pandavas puderam mesmo atingir o Bhishma que era como o próprio Paramestri, aquele senhor e criador de todas as criaturas? Tu me contaste, ou o Sanjaias, do desaparecimento daquele Bhishma, aquele tigre entre homens, que era nosso refúgio e confiando em quem os curos estavam lutando com seus inimigos, aquele guerreiro de força imensa confiando em cuja energia meu filho nunca tinha considerado os Pandavas, pai, como ele foi morto pelo inimigo. Antigamente, todos os deuses, quando empenhados em matar os Danavas, procuraram a ajuda daquele guerreiro invencível, meu pai de votos sublimes. Aquele principal dos filhos dotado de grande energia, após cujo nascimento mundialmente famoso Santano abandonou toda aflição, melancolia, e tristezas, como tu podes me dizer, ou o Sanjaias, que aquele herói célebre, aquele grande protetor de todos, aquela pessoa sábia e santa que era dedicada aos deveres de sua classe e familiarizada com as verdades dos Vedas e seus ramos, foi morto. Habilidoso com todas as armas e dotado de humildade, amável e compaixões sob total controle, e possuidor de grande energia como ele era, pai, sabendo que o filho de Santano está morto eu considero o restante do meu exército como já morto. Na minha opinião, a iniquidade agora se tornou mais forte do que a retidão, pois os filhos de Pandu desejam soberania até por matar seu superior venerável. Nos tempos passados, o filho de Jamadagni Rama, que conhecia todas as armas e a quem ninguém superava, quando dirigido para o combate em nome de Anvia, foi vencido por Bhishma em combate. Tu me disseste que aquele Bhishma, que era o principal de todos os guerreiros e que parecia com o próprio Indra nas façanhas que ele realizava, foi morto. O que pode ser uma dor maior para mim do que isto? Dotado de grande inteligência, ele que não foi morto nem por aquele matador de heróis hostis, aquele Rama, o filho de Jamadagni, que derrotou em batalha multidões de Kshatriyas repetidamente, ele agora foi morto por Sikandim. Sem dúvida, o filho de Drupada Sikandim, portanto que matou em batalha aquele touro da raça Barata, aquele herói familiarizado com as armas mais superiores, aquele guerreiro corajoso e talentoso conhecedor de todas as armas, é superior em energia, destreza, e poder ao invencível Vargava dotado da maior energia. Naquele confronto de armas quem eram os heróis que seguiam aquele matador de inimigos? Narre para mim agora a batalha que foi lutada entre Bhishma e os Pandavas. O exército de meu filho, Oho Sanjaya, desprovido de seu herói, é como uma mulher desprotegida. De fato, aquele meu exército é como um rebanho de vacas em pânico privado de seu vaqueiro. Ele em quem residia coragem superior àquela de todos, quando ele foi abatido no campo de batalha, qual era o estado de espírito do meu exército? Que poderá, Oho Sanjaya, em nossa vida, quando nós fizemos nosso pai de energia imensa, aquele mais importante dos homens virtuosos no mundo, ser morto? Como uma pessoa desejosa de cruzar o mar quando ela vê o barco afundado em águas insondáveis, pai, meus filhos, eu penso, estão chorando amargamente pela morte de Bhishma. Meu coração, Oho Sanjaya, sem dúvida é feito de pedra, pois ele não se parte nem mesmo depois de saber da morte de Bhishma, aquele tigre entre homens. Aquele touro entre homens em quem havia armas, inteligência, e política, há uma extensão imensurável, como, pai, aquele guerreiro invencível foi morto em batalha. Nem por armas nem por coragem, nem por mérito assético, nem por inteligência, nem por firmeza, nem por presentes, um homem pode se livrar da morte. De fato, o tempo, dotado de grande energia, é incapaz de ser contrariado por qualquer coisa no mundo, quando tu me dizes, Oho Sanjaya, que o filho de Santano Bhishma está morto. Queimando de aflição por causa de meus filhos, realmente, dominado por grande tristeza, eu esperava por alívio de Bhishma, o filho de Santano. Quando ele viu o filho de Santano, Oho Sanjaya, jazendo na terra como o sol, caído do firmamento, o que mais foi feito por Dureudana como sua proteção. Oho Sanjaya, refletindo com a ajuda de minha inteligência, eu não vejo qual será o fim dos reis pertencentes, ao meu lado e aquele do inimigo, e agora reunidos em tropas opostas de batalha. Pai, cruéis são os deveres da classe Kshatriya como prescritos pelos rishis, já que os Pandavas estão desejosos de soberania mesmo por executarem a morte do filho de Santano, e nós também estamos desejosos de soberania por oferecer aquele herói de votos sublimes como um sacrifício. Os filhos de Prita, como também meus filhos, estão todos no cumprimento dos deveres Kshatriya. Eles, portanto, não incorrem em pecado por fazer isto. Até uma pessoa correta deve fazer isto, Oho Sanjaya, quando calamidades terríveis chegam. A exposição de coragem e a exibição de maior força estão declarados entre os deveres dos Kshatriyas. Como, de fato, os filhos de Pandu se opuseram a meu pai Bhishma, o filho de Santano, aquele herói invicto dotado de modéstia, enquanto ele estava empenhado em destruir as tropas hostis. Como as tropas estavam organizadas, e como ele lutou com inimigos de grande alma. Como, Oho Sanjaya, meu pai Bhishma foi morto pelo inimigo. Do Reudana e Karna e o enganador Sakune, o filho de Suvala, e do Sazana também, o que eles disseram quando Bhishma foi morto? Lá onde o tabuleiro de dados é constituído pelos corpos de homens, elefantes, e corcéis, e onde flechas e lanças e grandes espadas e dardos farpados pelos dados, entrando naquela mansão terrível do destrutivo jogo da batalha, quem eram aqueles jogadores desventurados, aqueles touros entre homens, que apostaram, fazendo de suas próprias vidas as apostas terríveis. Quem ganhou, quem foi vencido, quem lançou os dados com sucesso, e quem foi morto, além de Bhishma, o filho de Santano. Conte-me tudo, Oho Sanjaya, pois a paz não pode ser minha sabendo que Devavrata foi morto, aquele meu pai, de atos terríveis, aquele ornamento de batalha, Bhishma. Uma angústia pungente penetrou no meu coração, nascida do pensamento de que todos os meus filhos podem morrer. Tu fizeste esta minha aflição resplandecer, Oho Sanjaya, como fogo por despejar manteiga clarificada sobre ele. Meus filhos, eu penso, estão agora mesmo sofrendo, vendo Bhishma morto, Bhishma célebre em todos os mundos, e que tomou sobre si mesmo uma carga pesada. Eu escutarei a todas aquelas tristezas resultantes da ação de Dureudana. Portanto, conte-me, Oho Sanjaya, tudo o que aconteceu lá, tudo o que aconteceu na batalha nascida da tolice de meu filho perverso. Mal ordenado ou bem ordenado, diga-me tudo, Oho Sanjaya. Qualquer coisa que tenha sido realizada com a ajuda de energia na batalha por Bhishma desejoso de vitória, por aquele guerreiro ilustre em armas, diga-me tudo completamente e em detalhes. Como, de fato, ocorreu a batalha entre os exércitos dos Kuros e a maneira na qual cada uma aconteceu. Capítulo 15 Sanjaya começa Dureudana cuida da proteção de Bhishma. Sanjaya disse, Digno como tu és, esta pergunta é, de fato, digna de ti, Oho Grande Rei. Não cabe a ti, no entanto, imputar este erro a Dureudana. O homem que atrai o mal sobre si como consequência de seu próprio comportamento impróprio não deve atribuir aquele comportamento impróprio a outros. Oho Grande Rei, o homem que faz toda espécie de injúria para outros homens merece ser morto por todos os homens por aqueles seus atos censuráveis. Os Pandavas não familiarizados com os aspectos da pecaminosidade tinham, por muito tempo, com seus amigos e conselheiros, olhado o teu rosto com respeito, suportado as ofensas, feitas a eles, e as perdoado, residindo nas florestas. A respeito dos corcéis e elefantes e reis de energia imensurável que foram vistos pela ajuda de poder de Oga, ouça, Oho Senhor da Terra, e não fixe teu coração na tristeza. Tudo isto estava predestinado, Oho Rei. Tendo reverenciado teu pai, aquele filho, sábio e de grande alma, de Parasara, por cuja graça, por cuja bênção dada a mim, eu obtive percepção excelente e celeste, visão além do alcance do sentido visual, e audição, Oho Rei, de grande distância, conhecimento do coração de outras pessoas, e também do passado e do futuro, um conhecimento também da origem de todas as pessoas, que desobedecem as ordenanças, o poder encantador de percorrer os céus, e incapacidade de ser tocado por armas em batalhas, ouça-me em detalhes, enquanto eu narro a batalha fabulosa e muito extraordinária, que aconteceu entre os Baratas, uma batalha de arrepiar os cabelos. Quando os combatentes, estavam organizados de acordo com o regulamento, e quando eles estavam dirigidos para a batalha, Dureudana, Oho Rei, disse estas palavras para Dussazana, Oho Dussazana, que carros sejam ordenados rapidamente para a proteção de Bhishma, incite rapidamente todas as nossas divisões, para avançar. Chegou agora para mim aquilo sobre o qual eu vinha pensando por uma série de anos, o encontro dos Pandavas, e os Kuros na dianteira de suas respectivas tropas. Eu não penso que há alguma ação mais importante, para nós, nesta luta do que a proteção de Bhishma. Se for protegido ele matará os Pandavas, os Somarkas, e os Rinjaias. Aquele guerreiro de alma pura disse, Eu não matarei esse Kandim. É sabido que ele era uma mulher antes. Por essa razão ele deve ser renunciado por mim em batalha. Por isso, Bhishma deve ser particularmente protegido. Que todos os meus guerreiros tomem suas posições, decididos a matar Sikandim. Que também todas as tropas do leste, do oeste, do sul, e do norte, aperfeiçoadas em todos os tipos de armas, protejam o avô. Até o leão de força imensa, se deixado desprotegido, pode ser morto pelo lobo. Não deixemos, portanto, Bhishma ser morto por Sikandim como o leão morto pelo chacal. E o Damanil protege a roda esquerda, e o Tamaúja protege a roda direita de Paguni. Protegido por aqueles dois, o próprio Paguni protege Sikandim. Ou o do Sazana, haja de maneira que Sikandim que é protegido por Paguni e a quem Bhishma renunciará não possa matar o filho de Ganga. Capítulo 16 Tropas se levantam ao nascer do sol preparadas para a batalha. Sanjaya disse, quando a noite tinha passado, se tornou alto o barulho feito pelos reis, todos exclamando, ponham-se em ordem. Ponham-se em ordem. Com o clangor de conchas e o som de baterias que pareciam rugidos leoninos, ou o barata, com o relincho de corcéis, e o estrépito de rodas de carro, com o barulho de elefantes turbulentos e os gritos, batidas no peito, e gritos de combatentes que rugiam, o tumulto causado em todos os lugares era muito grande. Os grandes exércitos dos Kuros e dos Pandavas, ó o Rei, se levantando ao nascer do sol, terminaram todos os seus arranjos. Então quando o sol subiu, as armas violentas de ataque e defesa e as cotas de malha de teus filhos e dos Pandavas, e os grandes e esplêndidos exércitos de ambos os lados ficaram totalmente visíveis. Lá elefantes e carros, enfeitados com ouro, pareciam resplandecentes como nuvens misturadas com relâmpagos. As tropas de carros, posicionadas em profusão, pareciam com cidades. E teu pai, posicionado lá, resplandecia brilhantemente, com a lua cheia. E os guerreiros armados com arcos e espadas e cimitarras e massas, dardos e lanças e armas brilhantes de diversos tipos, tomaram suas posições em suas respectivas tropas. E estandartes resplandecentes eram vistos, levantados aos milhares, de diversas formas, pertencentes a nós mesmos e ao inimigo. E feitos de ouro e enfeitados com pedras preciosas e brilhando como fogo, aqueles estandartes aos milhares, dotados de grande refugência, pareciam belos como os combatentes heróicos, envolvidos em armadura, que fitavam aqueles estandartes, ansiosos pela batalha. E muitos principais dos homens, com olhos grandes como aqueles de touros, dotados de aljavas, e com mãos envolvidas em proteções de couro, permaneceram nas cabeças de suas divisões, com suas armas brilhantes erguidas. E o filho de Suvala Sakune, e Sália, Jaiadrape e os dois príncipes de Avante, chamados Vinda e Anuvinda, e os irmãos Kekai, e Sudechina o governante dos Canvojas, Esruteuda o governante dos Kalingas, e o rei Jaiatsena, Ivreadvala o soberano dos Kuzalas, e Krita Varman da linhagem de Satvata, esses dez tigres entre homens, dotados de grande coragem, e possuindo braços que pareciam com massas, estes realizadores de sacrifícios com presentes abundantes, para bramanas, ficaram cada um na liderança de um Akshawini de tropas. Estes e muitos outros reis e príncipes, poderosos guerreiros em carros, familiarizados com política, obedientes às ordens de Duryodhana, todos envolvidos em armadura, foram vistos posicionados em suas respectivas divisões. Todos eles, vestidos em camursas pretas, dotados de grande força, habilidosos em batalha, e alegremente preparados, por causa de Duryodhana, para ascender à região de Brahma, permaneceram lá comandando dez Akshawinis eficientes. Um Kshatriya falhando bravamente em luta vai imediatamente para a mais elevada região de bem-aventurança. A décima primeira grande divisão dos Kauravas, consistindo nas tropas de Dhartarastra, permaneceu na frente do exército inteiro. Lá na vanguarda daquela divisão estava o filho de Santano. Com sua proteção branca para a cabeça, guarda-sol branco, e armadura branca, ó homo na arca, nós vimos Bishma de destreza infalível parecer com a lua no alto. Seu estandarte portando o emblema de uma palmeira dourada, ele mesmo posicionado sobre um carro feito de prata, os Kuros e os Pandavas viram aquele herói parecendo com a lua cercada por nuvens brancas. Os grandes arqueiros entre os Rinjaias liderados por Drishtadyumna, contemplando Bishma, pareciam com pequenos animais quando eles viam um leão enorme bocejando. De fato, todos os combatentes liderados por Drishtadyumna tremeram repetidamente amedrontados. Estas, ó o Rei, eram as onze divisões esplêndidas do teu exército. Assim também as sete divisões pertencentes aos Pandavas eram protegidas pelos mais importantes dos homens. De fato, os dois exércitos encarando um ao outro pareciam com dois oceanos no fim do Uga agitados por marcar as ferozes e abundando com crocodilos enormes. Nunca antes, ó o Rei, nós vimos ou soubemos de dois exércitos semelhantes enfrentando um ao outro como esses dos Kauravas. Capítulo 17 Aparência das tropas Só Karnanão lutando Caminho aberto para o céu do Kshatriya Sanjaya disse, exatamente como o santo Krishna de Vaipayana Vyasa disse, daquela exata maneira os reis da terra, reunidos, foram para o confronto. Naquele dia no qual a batalha começou, Soma se aproximou da região dos Pitris. Aqueles que morrem em batalha ascendem imediatamente para o céu, naturalmente eles têm primeiro que ir para a região dos Pitris. Daí eles têm que ir para a região lunar para obter corpos celestes. Tudo isso implica uma pequena demora. Aqui, no entanto, no caso daqueles que morreriam no campo de Kurukshetra, eles não teriam que incorrer nem em tal pequena demora. Chandramas o Soma se aproximou da região dos Pitris para que os guerreiros caídos pudessem ter corpos celestes, logo sem de fato qualquer necessidade de sua parte de incorrer na demora de uma jornada para a região lunar anterior à sua ascensão para o céu com corpos resplandecentes. Os sete grandes planetas, quando eles apareceram no céu, pareciam todos brilhantes como fogo. O Sol, quando ele nasceu, parecia estar dividido em dois. Além disso, aquele corpo luminoso, quando ele apareceu no firmamento, parecia resplandecer em chamas. Chacais e corvos carnívoros, esperando corpos mortos para se banquetear, começaram a proferir gritos ferozes de todas as direções que pareciam estar em chamas. Todos os dias o velho avô dos Kuros, e o filho de Baradvaja, se levantando da cama de manhã, com mentes concentradas, diziam, vitória para os filhos de Pandu, enquanto aqueles castigadores de inimigos costumavam, ao mesmo tempo, ainda lutar por tua causa de acordo com a promessa que eles tinham dado. Teu pai Devavrata, completamente familiarizado com todos os deveres, convocando todos os reis, disse estas palavras para eles. Oh Kshatriyas, esta porta larga está aberta para vocês entrarem no céu. Atravessem-na para a região de Sacra e Brahman. Os rixes dos tempos antigos mostraram a vocês este caminho eterno. Honrem a si mesmos por se engajarem na batalha com mentes atentas. Nabaga, Eia e Ati, e Mandatri, e Nausa, e Nriga, foram coroados com êxito e alcançaram a região mais elevada de bem-aventurança por meio de atos como estes. Morrer de doença em casa é pecado para um Kshatriya. A morte que ele encontra em batalha é seu dever eterno. Assim endereçados, oh touro da raça Bharata, por Bhishma, os reis, parecendo belos em seus carros excelentes, procederam para as dianteiras de suas respectivas divisões. Somente o filho de Vikartana, Karna, com seus amigos e parentes, oh touro da raça Bharata, pôs de lado suas armas em batalha por causa de Bhishma. Sem Karna então, teus filhos e todos os reis do teu lado procederam, fazendo os dez pontos do horizonte ressoarem com seus rugidos leoninos. E suas divisões brilhavam muito, oh o rei, com guarda-sóis brancos, estandartes, bandeiras, elefantes, corcéis, carros, e soldados de infantaria. E a terra foi agitada com os sons de baterias e tambores e pratos, e estrépito de rodas de carros. E os poderosos guerreiros em carros, enfeitados com suas pulseiras e braceletes de ouro e com seus arcos, matizados com ouro, pareciam resplandecentes como colinas de fogo. E com seu grande estandarte de palmeira decorado com estrelas, Bhishma, o generalíssimo do exército Kuro, parecia com o próprio sol fogurante. Aqueles arqueiros poderosos de nascimento nobre, oh o touro da raça barata, que estavam do teu lado, todos tomaram suas posições, oh o rei, como o filho de Santano ordenou. O rei, saívia do país dos Govasanas, acompanhado por todos os monarcas, saiu sobre um elefante principesco digno de uso real e ornamentado com o estandarte em suas costas. E as vatamã, da cor do lótus, partiu pronto para toda a emergência, se colocando na própria dianteira de todas as divisões, com seu estandarte, portanto o emblema do Rabo do Leão. Esruteyuda e Chitrazena e Purumitra e Vivinsati, e Sálea e Buris Ravas, e aquele poderoso guerreiro em carro Vicarna, estes sete arqueiros poderosos em seus carros e vestidos em excelente armadura, seguiram o filho de Drona de Trasmas na frente de Bhishma. Os altos estandartes destes guerreiros, feitos de ouro, belamente levantados para adornar seus carros excelentes, pareciam muito resplandecentes. O estandarte de Drona, o principal dos preceptores, portava o emblema de um altar dourado ornamentado com um vaso de água e a figura de um arco. O estandarte de Duryodhana, guiando muitas centenas e milhares de divisões, portava o emblema de um elefante trabalhado em pedras preciosas. Paurava e o soberano dos Kalingas, e Sália, estes ratas, tomaram sua posição na dianteira de Duryodhana. Em um carro caro com seu estandarte portando o emblema de um touro, e guiando a própria vanguarda de sua divisão, o soberano dos Magadas marchou contra o inimigo. Aquela grande tropa de habitantes do leste, parecendo com nuvens forfás de outono, era além disso protegida pelo chefe dos Angas, o filho de Carnavra e Shaquetu, e Cripa dotado de grande energia. Posicionando-se na vanguarda de sua divisão com seu belo estandarte de prata portando o emblema do javali, o famoso Jaiadrata parecia muito resplandecente. Cem mil carros, oito mil elefantes, e sessenta mil cavaleiros estavam sob seu comando. Comandada pelo nobre chefe dos Sindus, aquela grande divisão ocupando a própria dianteira do exército e abundando com incontáveis carros, elefantes, e corcéis, parecia magnífica. Com sessenta mil carros e dez mil elefantes, o soberano dos Kalingas, acompanhado por Ketumat, partiu. Seus elefantes enormes, parecendo com colinas, e adornados com iantras, máquinas, talvez catapultas, lanças, aljavas e estandartes, pareciam muito belos. E o soberano dos Kalingas, com seu alto estandarte refugente como fogo, com seu guarda-sol branco, e couraça dourada, e chámaras, com os quais ele era abanado, resplandecia brilhantemente. E Ketumat também, montando um elefante com um gancho muito belo e excelente, estava posicionado na batalha, ao rei, como o sol no meio de nuvens negras. E o rei Bagadatta, brilhando com energia, e montando naquele elefante dele, partiu como um manejador do raio. E os dois príncipes de avante, chamados Vinda e Anuvinda, que eram considerados, como iguais a Bagadatta, seguiram Ketumat, montados nos pescoços de seus elefantes. E, o rei, posto em formação por Drona e o filho real de Santano, e pelo filho de Drona, e Válica, e Cripa, ou Viua, exército de tropas em uma certa forma caurava, consistindo em muitas divisões de carros, era tal que os elefantes formavam seu corpo, os reis, sua cabeça, e os corcéis, seus flancos. Com face para todos os lados, aquele Viua feroz parecia sorrir e pronto para saltar sobre o inimigo. CAPÍTULO XVIII BARULHO SE ERGUE Sanjaya disse, logo depois, ó o rei, um tumulto alto, fazendo o coração tremer, foi ouvido, feito pelos combatentes prontos para a luta. De fato, com os sons de conchas e baterias, os grunhidos de elefantes, e o ruído de rodas de carro, a terra parecia se rasgar em duas. E logo o firmamento e a terra inteira foram cheios com relincho de carregadores e os gritos de combatentes. Ó o irresistível, as tropas dos teus filhos e dos pandavas ambas tremeram quando elas encontraram umas as outras. Lá, no campo de batalha, elefantes e carros, enfeitados com ouro, pareciam belos como nuvens enfeitadas com relâmpago. E estandartes de formas diversas, ó o rei, pertencentes aos combatentes do teu lado, e adornados com aros dourados, pareciam brilhantes como fogo. E aqueles estandartes do teu lado e do deles, pareciam, ó o barata, os estandartes de Indra em suas mansões celestiais. E os guerreiros heróicos, todos equipados e envolvidos em cortas de malha douradas dotadas da refugência do sol brilhante, eles mesmos pareciam com fogo ardente ou sol. Todos os principais guerreiros entre os curos, ó o rei, com arcos excelentes, e armas erguidas para golpear, com proteções de couro em suas mãos, e com estandartes, aqueles arqueiros poderosos, de olhos grandes como aqueles de touros, todos se colocaram nas dianteiras de suas respectivas divisões. E estes entre teus filhos, ó o rei, protegiam o bishma de trás, isto é, do Sazana, e do Vichara, e do Muka, e do Saivivi Sati, e Chitrazena, e aquele poderoso guerreiro em carro Vicarna. E entre eles estavam Satiavrata, e Porumitra, e Jaya, e Boris Ravas, e Sala. E vinte mil guerreiros em carros o seguiam. Os Abishas, os Surazenas, os Civis, e os Vasates, os Valias, os Matsias, os Anvastas, os Tricartas, e os Quecaías, os Salviras, os Quitavas, e os habitantes dos países do leste, do oeste, e do norte, estas doze bravas raças estavam decididas a lutar, indiferentes às vidas. E elas protegiam o avô com uma formação numerosa de carros. E com uma divisão que consistia em dez mil elefantes vigorosos, o rei de Magada seguia aquela grande divisão de carros. Aqueles que protegiam as rodas dos carros e aqueles que protegiam os elefantes numeravam seis milhões completos. E os soldados da infantaria que marchavam na frente do exército, armados com arcos, espadas, e escudos, numeravam muitas centenas de milhares. E eles lutavam também usando suas unhas e dardos farpados. E os onze axauines do teu filho, o Barata, pareciam, o rei poderoso, com Ganga separado do Yamuna. Tchau, tchau.